Primeiro eu vou ler pra você o que é avaliado na competência 4 da redação do Enem e depois eu vou te dizer o que faz você perder ponto nessa competência. A competência 4 vai dizer que avalia o seguinte Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O primeiro aspecto a ser avaliado nesse critério é a presença de justaposição, ou seja, se há parágrafos escritos em um único período ou se há uma escrita de períodos extensos. Conseguiu perceber que a competência 4 vai avaliar a maneira como você construiu a sua redação? Os parágrafos, os períodos, os conectivos, as palavras, tá? Ela não vai olhar para o assunto, ela vai olhar para a tal da estrutura. Competência 1. Competência 4 vai olhar a estrutura, não vai olhar tema, não vai olhar relacionada, né, né? E não vai olhar proposta de intervenção? Não. Ela vai olhar o quê? Escreveu o português correto? Não teve desvio? Não perdeu a estrutura? 200 pontos. A 4 vai olhar o quê? Como você construiu? Não teve justaposição? Os conectivos estão corretos? Não repetiu muitas vezes as palavras? Opa! 200 pontos. É isso? Ali você já tem o quê? 400 pontos garantidos na sua correção. Mas aí você me diz, Shai, o que me faz perder pontos na competência 4 da redação do Enem? O que eu faço hoje na minha redação que faz com que eu não tire os 200 pontos na competência 4? Primeira coisa, pode ser que você esteja esquecendo os conectivos ou utilizando os conectivos de maneira errada. Volta aqui no canal e tem um vídeo que eu falo para vocês sobre os conectivos interparágrafos. Que é quando o significado do conectivo implica no que você disse antes, valida o que você disse antes e traz a sua próxima ideia de repertório e de argumentação. Então eu te dico muito você voltar e assistir esse vídeo porque foi um vídeo que tem aqui no canal e que vai te ajudar bastante. A segunda coisa que te faz perder ponto na competência 4 é a repetição de palavras. Shai, mas como que eu não vou repetir palavras? Para começar, que você tem que demonstrar que é a lei de repertório, argumentação, você tem vocabulário. São 30 linhas. Apenas 30 linhas, entende? Então é um texto muito curto. Shai, mas é muito difícil para mim já escrever 30 linhas. Imagina eu não repetir palavras. Tem que sair. Tem que sair. E aí você tem 30 linhas e você começa a repetir. Quando está aberta a possibilidade de repetição de palavras nessas 30 linhas aí? Quando essas palavras envolverem o tema. Lembra que você tem tese, certo? E você tem tema. Tema, aquele que o eneno vai te dar lá. E tese, o dê para o lado que você vai defender e levar a sua redação. Então o tema, você aborda o tema novamente, você usa o tema para marcar em todos os seus 4 parágrafos de redação. Bem lembrado, 4 parágrafos. Não inventa de fazer 5, não inventa de fazer 6, não inventa de fazer 1, não inventa de fazer 2, não inventa de fazer 7. São 4 parágrafos, forminha de boa, 4 parágrafos. Introdução, D1, D2 e conclusão, beleza? Nisso, você vai repetir o tema em todos os 4 parágrafos. O único momento que está permitido essa repetição é quando você não acha um sinônimo, uma outra forma de abordar o tema. Somente e se você esqueceu. Somente e se você esqueceu. Senão você não tem autorização a partir deste vídeo aqui para repetir palavras. Combinado? Combinado. Então cuida pela utilização dos conectivos e cuida com o significado dos conectivos e cuida mais ainda com essa repetição de palavras. Xai, é só isso? Não. Você vai seguir a estrutura, você vai seguir a divisão de parágrafos que também pode fazer você perder ponto, né? Vou escrever 3 parágrafos e já perdeu o ponto. São 4 parágrafos. Escrevi 5, perdi ponto também, Xai? Talvez não, mas talvez sim, porque não contemplou o que precisava naquela boa argumentação, né? Você não colocou um D1, um desenvolvimento 1 com argumentação, repertório, citação? Provavelmente não. Então faz 2 com qualidade, né? Não é quantidade, é qualidade. Beleza? Beleza. Te aguardo no próximo vídeo. Assista todos os indicados que eu coloquei para vocês aqui na legenda, que são muito importantes. Os conectivos, os interparágrafos, a argumentação. Porque junto a gente vai tirar mil, camarada. Então assim, não esquece também de acessar a nossa plataforma, ver os pacotes de correções. É muito importante que você corrija. Porque tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu aponto via correções que acontecem. Já pensou você não saber que você erra isso? Ninguém te dizer? Porque eu não tô aqui correndo a sua redação neste vídeo. Mas lá, lá na redação online eu tô. Então eu te espero lá, porque é muito importante você corrigir a sua redação. Porque eu quero te colocar lá no outdoor, assim. Na redação online, o aluno nota mil deste ano do Enem. Beijo, beijo, beijo. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.